Sejam bem-vindos ao lançamento da rede municipal de percursos de protestos. Este projeto teve início em 2018. A implementação desta rede de percursos tem vias multiusos e teve sempre em vista o programa O Óbitos Mais Ativo. Pretende-se integrar todo o Conselho de Óbitos e dar a conhecer a todas as pessoas as suas potencialidades, quer sejam naturais, patrimoniais, culturais, socioeconómicas, turísticas. Há muito para conhecerem Óbitos, como vão perceber. Privilegiando e tentando sempre, que possível, criar uma oferta de equipamentos de cariz diferenciado, abrangente, sustentável e acessível para todos nós. A valorização e dinamização da prática de atividade física, quer seja de lazer, quer seja por turismo, estão sempre na base deste projeto. É muito gratificante conseguir implementar um projeto neste ano e desta magnitude, porque temos seis percursos. Nesta fase temos este 20 aqui para apresentar. Toda esta rede vai ter mais percursos. É um trabalho que vai demorar, como é óbvio. Estamos neste contexto. Por um lado, está condicionado. Por outro, aumentou a oferta e quase nos obrigou a acelerar um bocadinho o processo, o que também acabou por ser. Depois também temos as plataformas que dão a conhecer isto, que são um site, que podemos aceder através de tela móvel ou computador. Nos painéis informativos temos QR Codes, que vão enviar para estas plataformas. Portanto, vamos ter flyers que, no fim, à saída vocês poderão recolher, já temos flyers de seis percursos. Fazendo este lançamento da rede municipal de percursos pedestres, com seis percursos já no terreno, é um desafio muito grande. Mas também é uma oportunidade que estamos a dar a quem nos quer visitar nesta altura e convidar as pessoas para uma vida saudável e poderem visitar o nosso território e ver daquilo que melhor temos no nosso território. Estamos a fazer aqui uma junção de um conjunto de realidades que já existem, mas que estavam despertos. Estamos a valorizar o nosso território, a nossa identidade, a mostrar aquilo que temos de melhor, algo que seguramente já ouvíamos falar no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, e que já estava, já tinha passado, já não se lembrava, mas como é que se chamava ali aquele sítio. Isto é um processo que foi iniciado, mas é um processo de maior responsabilização para todos nós, quer para o município, quer para os nossos parceiros diretos, a Junta Estrela e Zia. Naturalmente que é muito bom nós termos lançámos estes percursos, mas o desafio de conseguirmos implementar os restantes é grande, mas o desafio de mantermos estes percursos sempre em condições ainda é maior.